A diretoria de esportes da prefeitura A diretoria de cruzeiro do sul realiza, portanto, neste momento A cerimônia de premiação dos atletas que foram campeãos E aqueles que foram vice-campeão do jiu-jitsu Essa modalidade incluída nos jogos escolares aqui no município de Cruzeiro do Sul Aqui ao meu lado está aqui um dos atletas, o Leandro Ele que é do Instituto Federal do Acre, do IFAC O Leandro que está trazendo aí duas medalhas Conquistou aí duas medalhas de ouro na sua modalidade Do peso leve, que é até 56 quilos Uma atividade importante, tendo jogos escolares também As artes raciais, no caso do jiu-jitsu Que até então era esquecido nessa competição estudantil Positivo Eu quero agradecer principalmente ao meu diretor Que esteve apoiando a gente O meu sensei Fabiano lá de Mancio Lima Só tenho que agradecer a todos que me apoiavam E reconheceram o meu esforço É ouro Quanto você avalia aí essa participação de vocês Sendo incluso agora nos jogos escolares Eu achei muito importante, muito bom Porque até então não tinha isso aqui no nosso município E agora estão reconhecendo o nosso esporte E com a gente no meio vamos fazer ser mais reconhecido ainda Pelos atletas e futuros atletas aí que vão vir Vocês eram uma modalidade que não era muito vista Assim como a modalidade importante Chegando nos jogos escolares Claro, já começa a dar uma nova visão para o esporte também Exatamente E para quem quer participar agora das escolas De todas as escolas Vai ser mais interessante Porque o pessoal vai ganhar um gosto Estão achando mais interessante Já ouvi falar várias vezes Que quem não treinava agora quer treinar Por conta que é um esporte extraordinário Muito bom, muito bom mesmo Obrigado por tantas palavras do Leandro Campeão Olha aí, duas medalhas Exibindo aí as suas duas medalhas A conquista Foram vários atletas participando aqui Nessa tarde aqui no ginásio Jada Machado E a gente mostrando aqui para você Essa modalidade tão importante do esporte cruzeiro do sul Que é o jiu-jitsu O diretor de esportes da Prefeitura Edvaldo Gomes Participando dessa solenidade de premiação Dos atletas do jiu-jitsu Por sinal, o Cruzeiro do Sul É o único município do Acre Que inclui essa modalidade nos jogos escolares Exatamente Não só o jiu-jitsu Mas esse ano também nós estamos trazendo Uma outra novidade que é o futebol Que também não existe em nenhum lugar do Acre O futebol nos jogos escolares O Cruzeiro do Sul foi o primeiro município Da história do Acre Nos jogos escolares A incluir também as artes marciais Que no caso aqui o jiu-jitsu E agora é muita alegria A gente está fazendo essa premiação aqui Uma modalidade de esporte Bastante praticada no nosso município E nada mais justo do que a gente já incluir Nos jogos escolares Essa modalidade Então, para nós é uma satisfação Estar fazendo parte do esporte E poder estar premiando aqui Esses atletas que praticam esse esporte Tão maravilhoso que é o jiu-jitsu Com essa inclusão do jiu-jitsu Nos jogos escolares Isso com certeza deve aumentar A procura de pessoas Tanto adultos Como principalmente jovens Para participar dessas competições Nós entendemos que tudo começa na escola Os jogos escolares Ele é voltado especificamente Para os estudantes Então, a gente tem procurado Incluir nos jogos escolares Também modalidades Que embora não façam parte Das outras fases Regional, estadual Até nacional Mas como nós somos responsáveis Pela realização da etapa municipal E a gente entende Que é um esporte Que merece também Ser incluído Nos jogos escolares Do município Nós estamos fazendo exatamente isso Para poder premiar Esse esporte Que é tão praticado No nosso município Que é tão praticado 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 Obrigado.